Quer mudar uma situação na sua família? Quer mudar comportamentos das pessoas no seu trabalho? Quer melhorar seus relacionamentos? Então elogie! Só que precisa ser um elogio verdadeiro. E aí fica a pergunta, será que você sabe elogiar verdadeiramente? Quer saber mais sobre o assunto? Então continue aqui com a gente, porque é sobre isso que falaremos no Chá e Terapia de hoje. Muita gente pensa que para ajudar no processo de mudança de comportamentos dos outros, você precisa ficar mostrando o tempo todo onde a pessoa errou e o que não gostou do que a pessoa fez. Seriam aquelas pessoas que o tempo todo têm um comentário, que vivem apontando o dedo para os outros e que parecem que vivem avaliando todo mundo. O sucesso dessa estratégia de apontar os erros para os outros é muito baixo. E algumas vezes a pessoa do outro lado muda o comportamento apenas para fugir ou evitar de ouvir essa outra pessoa que critica sem parar. Para realmente a gente mudar os comportamentos, a gente deveria elogiar mais. Aí está a chave do sucesso. Quando somos elogiados verdadeiramente, nós gostamos, ficamos felizes e vamos querer fazer mais aquilo que fomos elogiados. Simples assim. Porque afinal de contas, todo mundo gosta de elogio, carinho, amor, abraços quentinhos e sempre quer mais. Mas precisa ser um elogio verdadeiro, certo? Então, como fazer? Primeiro, tem que ser na hora. A pessoa fez algo que você gostou? Então, essa é a hora de elogiar. Lembra daquela torta que você fez no Natal passado? Estava uma delícia, eu gostei tanto. Natal passado? Jura? Tem gente que não lembra o que comeu ontem, não é mesmo? Segundo, tem que descrever o que você gostou. Não adianta só falar que gostou, que achou legal. Tem que dizer o porquê. É isso que torna o elogio verdadeiro. Terceiro, tem que ser sempre positivo. Nunca emende um mais, porém, contudo, todavia, entretanto. Eu vejo tanta gente falhar aqui. Filho, amei que você arrumou seu quarto, está tudo arrumadinho, guardado, cheirosinho. Bem que podia ser todo dia assim. Esse bem que podia foi um balde de água fria que fez perder todo o efeito do elogio. Para ajudar vocês a entenderem, nós devemos elogiar no mínimo 10 vezes antes de fazer uma crítica ou apontar algo que não gostamos do outro. Como está essa proporção nos seus relacionamentos? A lógica do elogio é essa. Ao invés de chamar a atenção da criança quando ela está fazendo bagunça, elogie quando ela estiver brincando bonitinho. E elogie umas 10 vezes ela brincando bonitinho. Você vai ver que ela aumentará os momentos de brincar bonitinho e tudo num clima emocional de amor, segurança, que fortalecerá a relação de vocês. Se nessa situação fosse usada a bronca, a criança se sentiria frustrada, os pais cansados e o clima emocional ficaria pesado. E o pior, a taxa de sucesso de mudança desse comportamento de bagunça seria bem baixo. Então, o elogio é muito mais do que uma ferramenta para criar um clima emocional positivo na família. É uma técnica que funciona de verdade. A melhor técnica, eu diria. Então, vou propor um desafio aqui para você. Faça um diário do elogio. Veja se você tem usado essa técnica com as pessoas que mais precisam de mudança de comportamento ao seu redor. Anote nesse diário quantos elogios você deu a uma determinada pessoa durante aquele dia e quantas chamadas de atenção. Pela minha experiência, eu acredito que muitos de vocês ficaram chocados com os resultados. Também desafio vocês a melhorarem suas taxas de elogio diário. E a forma como estão elogiando. Depois, contem aqui para a gente nos comentários as mudanças ocorridas na sua vida. Essa informação é valiosa, não é mesmo? Tem o poder de impactar relacionamentos de forma muito positiva. Então, aproveite para compartilhar. E se você quiser ouvir mais vídeos como esse, inscreva-se no canal da Igreja Unas PC. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. E se você quiser ouvir mais vídeos como esse, inscreva-se no canal da Igreja Unas PC.